Bom, e falando em transporte, olha só, seis empresas manifestaram interesse em operar a possível linha de barcas que vai ligar os aeroportos internacionais ao Santos Dumont. Vamos ver. O trajeto que de carro leva entre 30 minutos e 1 hora passaria a ser no máximo 20 minutos. A ideia da Prefeitura do Rio é criar uma linha aquaviária pela Baía de Guanabara que ligue os aeroportos Santos Dumont e Galeão. Seis empresas terão 90 dias para fazer um estudo que dará uma estimativa sobre a demanda do serviço e o preço das passagens, além de estabelecer o tipo de embarcação a ser usada, os impactos ambientais e detalhes sobre logística e infraestrutura. O projeto prevê que as balsas tenham capacidade para até 80 passageiros por viagem. O transporte pela Baía de Guanabara aliviaria o trânsito das principais vias de ligação entre os dois aeroportos. Tecnicamente existem muitas questões, por exemplo, o impacto ambiental, mas a primeira de todas é qual é realmente o impacto em relação ao transporte, em relação ao turismo. Então a primeira coisa seria uma pesquisa com as próprias pessoas que vêm até aqui. A Prefeitura definirá o modelo de licitação só depois da análise. Tem uma previsão estimada em torno de 70 milhões de reais de investimento nos pias de embarque e desembarque e mais as embarcações. Ex-casal do Rio Grande do Sul aprovou a ideia. Em primeiro lugar que eu estou passeando, estou tendo uma barca, melhor ainda. A gente sabe que tem menos flexibilidade para interferências de pessoas que poderiam estar mal intencionadas. Com certeza seria muito melhor a gente poder descer lá e uma barca para vir até aqui. Os passageiros estão preocupados com comodidade, tempo, custo-benefício. E isso vai favorecer o Galeão do ponto de vista de criar mais condições de ele funcionar a pleno vapor. O projeto é mais uma tentativa de equilibrar o fluxo de passageiros entre os terminais. Outra medida é a limitação de voos no Santos Dumont, anunciada pelo governo federal, que deve ser implementada de forma gradual. Outra medida é a limitação de voos no Santos Dumont.